O quadro A Virgem e o Menino com Santa Ana, considerado a última obra-prima de Leonardo da Vinci, voltou a ficar em exposição no Museu do Louvre, em Paris, depois de uma polêmica restauração. Com seus lápis lazules e vibrantes vermelhos, o magnífico óleo sobre madeira que Leonardo deixou inacabado promete ser o mais procurado de uma fascinante exposição sobre o processo criativo do mestre da pintura. A Santa Ana é o quadro que Leonardo da Vinci passou mais tempo refletindo, trabalhou nele durante 20 anos e, acima de tudo, é o único trabalho de sua carreira onde realmente podemos retraçar todas as etapas de criação. É graças a essa pintura que podemos entrar completamente no espírito de Leonardo, em seu processo criativo e descobrir como trabalhava o maior gênio da Renascença italiana. Através de desenhos, estudos, documentos provenientes do Museu Parisiense e também de coleções como a da Rainha Elizabeth II, a exposição examina os bastidores da obra. Leonardo começou a pintura em Florença em 1503 e trabalhou nela até sua morte em um castelo da França. A Santa Ana é uma representação global do mundo. Temos a terra a partir da estratificação da rocha até o ponto mais alto do céu. Todos os elementos da natureza estão representados. Nesse quadro, Leonardo queria expressar seus estudos científicos e poéticos do mundo. Com o passar dos anos, a obra perdeu suas cores esplêndidas e apresentou várias manchas. Em 2009, o Louvre decidiu restaurar o quadro e os trabalhos começaram em junho de 2010. Apesar de necessário, o processo acabou criando uma grande polêmica. Por divergências sobre a forma como o óleo foi retocado, dois especialistas do museu acabaram demitidos. Recuperamos certa transparência da pintura, conseguimos trazer de volta essas cores extraordinárias e também estabilizar a base da camada de tinta, que não corre mais perigo. Mesmo após 500 anos de sua morte, Leonardo da Vinci continua fascinando os amantes da arte. A exposição com a Santa Ana rejuvenescida fica aberta até o final de junho.